Atingindo o número 100 de Copa América, batiu o Zemoria, com o Corpo dos primeiros, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Chegou com velocidade pelo lado esquerdo e cruzou para Everton, abriu o placar, lá já desce, veja de novo, o cruzamento! Se gostou desse vídeo, curta e compartilha para ajudar o canal e também divulgue ao máximo com todos os seus amigos, eu estou na reta para chegar aos mil inscritos, então me ajuda!